Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Urgente! Avião cai em aeroporto de São Paulo. Assista vídeo. A aeronave de pequeno porte caiu por volta das 18h12 deste domingo. 29, no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Houve uma explosão assim que o avião caiu. Bombeiros confirmam que piloto morreu. Segundo o infraeiro, a aeronave decolou por volta das 15h30 de Videira, em Santa Catarina. Sete pessoas estavam a bordo. Seis foram resgatadas com vida. Ainda não há informações sobre a outra vítima. Segundo os bombeiros, as duas pessoas presas nas ferragens são piloto e cupiloto da aeronave. O incêndio provocado pela queda do avião foi controlado pela Brigada do próprio Campo de Marte. Uma das vítimas socorrida e levada para o Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia, da PM. Ainda de acordo com informações dos bombeiros, uma das vítimas foi retirada das ferragens consciente. Todas as vítimas são adultas. Quatro vítimas sofreram traumatismo craniano. Outra sofreu traumatismo abdominal. Um dos cinco sócios da empresa, Eliandro Pazin, confirmou que o avião é da Videplast. Segundo ele, estavam a bordo os dois fundadores da Videplast, dois irmãos, Nereu Denardi e seu filho, Enzo, de 17 anos, Geraldo Denardi e Aguinaldo Nunes, coordenador da empresa e Aguinaldo Cripa e Beni Souza. O nome do piloto é Antônio Traversi. O avião de prefixo PPS-ZN é um bimotor Kinga Air C90, com capacidade para sete passageiros, que pertence à Videplast, empresa de plásticos com sede em Santa Catarina. O avião foi fabricado em 2008 e está em estado regular na ANAC. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.